Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o ódio dela no rolê, que eu fui abrir, e aí, vai! Prostituto, vagabundo, não vai dar nada, tiridão e costa, manda, revisado, você é na rua, e eu entrando, Não é real, hoje a gente vai dar nada, na cama pelada, a noite é varada, E aquela galo passa, a noite acordada, na cama, em domingo, morreu, ai, 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 Não dorme não que eu tô chegando, vai! Tapa, 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 varada, tapa, tapa, peraí, né índio? Eu não sou de ferro não, né papai? Vai, 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 vai! Tapa, 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 varada, tapa, tapa, varada, na raba, na raba, Lava a porta, coração! Tum, fizemos, bota na pegada do papai, tiga espelhar essa minha galera, virá que estourou! Vai! Pra que, pra que, pra que, é tu, é? Tu abriu o ódio dela no rolê, que eu fui abrir, e aí, menina, vai! E eu em casa Não dorme não que eu tô chegando Não dorme não que a sensação chegou a beber É ao vivo na vida Ai, 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 ai Apaga Luiz